Olá pessoal, olha eu aqui de novo com vocês, eu sou a professora Tayara Santos de Ciências e vamos lá para a nossa aula 8 do oitavo ano. Vamos continuar aqui. Deixa eu botar minha apresentação para vocês. Então, como eu já falei, sou a professora Tayara Santos, vamos lá para a nossa aula 8 de Ciências do oitavo ano. E vamos continuar falando sobre clima e tempo. Vamos para a correção? Já esqueceram? Na aula anterior, ficou aí, a gente fez o nosso Fast Quiz e ficaram quatro questõezinhas para a gente corrigir agora. Então, vamos lá. Pergunta número 1 era, tempo e clima são a mesma coisa. Isso é verdadeiro ou é falso? É claro que é falso, né gente? A gente já viu que tempo e clima são coisas completamente diferentes. Não tão completamente acima, mas elas são diferentes. Enquanto o tempo é uma condição momentânea, desrespecialmente àquele momento, naquele lugar. Por exemplo, hoje está chovendo, hoje amanheceu sol, o dia está nublado. Tudo isso são expressões que se referem ao tempo daquele lugar, naquele momento. O clima é uma coisa mais duradoura, se repete ao longo de muitos anos e tem um conjunto de condições ali que são direcionadas a ele. Como a gente viu, a gente já viu os elementos e os fatores climáticos que são os que vão regular esse clima daquele lugar. Vamos lá para a pergunta número 2. São elementos do clima, exceto, é aquele que não é um elemento do clima? A resposta certa era a letra C, massas de ar. Massas de ar são fatores do clima ou fatores climáticos. Os outros dois, tanto a pressão atmosférica quanto a temperatura, são elementos climáticos. Vamos passar para a terceira questão agora. Quando falamos é a distância em graus de um ponto qualquer na superfície terrestre em relação à linha do Equador. Estamos nos referindo a qual fator climático? A latitude, letra A, como a gente falou, a latitude é como a gente consegue mensurar, medir essa distância de qualquer ponto da Terra em relação à linha do Equador. A altitude, olha essa palavra, altitude, tem a ver com o nível do mar, né? É a altura de alguma coisa com relação ao nível do mar. E a continentalidade, a gente já viu que tem a ver com a distância do continente com relação ao mar. Pergunta número 4, que era a última pergunta do nosso Fast Quiz. A frase, hoje está chovendo, refere-se a... Eu já dei spoiler na primeira questão, né? Tempo. Então, quando a gente fala hoje está chovendo, hoje amanheceu sol, o dia está nublado, está chovendo, está nevando. A gente está falando do tempo, é a condição ali momentânea. Aquele lugar, naquele momento, está naquela condição. O clima, a gente já sabe que é uma condição mais duradoura daquela região, desrespeito àquela região. E a maritimidade, a gente já viu, né? Que tem a ver com a distância, com relação ao continente. E aí, pessoal, vocês gostaram do nosso Fast Quiz? Agora eu quero que vocês escrevam aqui no chat, aqui embaixo. Quero vocês interagindo muito, falando quantas questões vocês acertaram. Eu quero saber que eu vou voltar aqui para conferir depois, tá? Coloquem aí no chat quantas questões vocês acertaram. Espero que tenham sido muitas. Mas se não foi, não precisa ficar chateado. É só voltar na aula anterior, assistir ela de novo, estudar mais um pouquinho, pesquisar. Coisas aí, porque vocês podem buscar mais informações e fazer de novo essas questões, tá bom? Agora a gente vai continuar os nossos estudos por aqui. Então, quando a gente estava na aula anterior estudando sobre o clima, a gente viu que é uma condição duradoura, que ela tem a ver com alguns fatores climáticos, alguns elementos climáticos. Mas a gente viu também que o clima, ele não é o mesmo em todos os lugares do planeta. Inclusive, isso é uma das condições, né? Cada região do planeta tem as suas particularidades ali com relação ao clima. E aqui, nesse mapa que eu trouxe para vocês, ele mostra o clima em todos os lugares do mundo. Cada corzinha está representando um tipo de clima diferente. Então, aqui na região dos polos, a gente tem as calotas. Aqui em cima, clima de gelo não permanente. A gente tem a tundra. E quando a gente pensa aqui no Brasil, o que é que a gente vê? O Brasil é esse país aqui, ó. A gente vê tropical úmido, essa partezinha verdinha, que é tropical úmido. A gente vê também essa parte meio cinza aqui, que é tropical úmido e seco. A gente vê também subtropical úmido, essa parte mais laranjinha. Então, para vocês terem noção, se no mesmo país tem vários tipos de climas diferentes, imagina no mundo inteiro. Só que, claro, tem países que tem um clima muito característico. Por exemplo, ó, esses países aqui da África. Tem muitos que só tem o clima árido. Não tem outro tipo de clima lá. Mas a gente sabe que o nosso país é um país muito grande, né? Ele é do tamanho quase de um continente. Então, por isso que a gente vê vários tipos de clima diferentes aqui. E como é que esse clima interfere na nossa vida? Será que ele interfere primeiro, né? A gente tem que pensar assim, será que o clima interfere na nossa vida? Vamos lá, vem. Então, sim, gente. O clima interfere muito no nosso cotidiano. É ele que vai determinar muitas coisas que a gente nem percebe muitas vezes. Por exemplo, as vestimentas e os acessórios que a gente usa em determinada época do ano. Dependem muito do clima do lugar. Aqui no Brasil, a gente tem basicamente duas estações bem definidas, né? Ou a gente está na estação seca, ou a gente está na estação chuvosa. Sempre é assim. Já que a gente não tem aquelas variações das quatro estações do ano, como a gente vê em outros países. Por exemplo, nos Estados Unidos. Que tem... A gente consegue perceber como está na primavera, no verão, no inverno, no outono. Essas estações são bem definidas. Aqui, a gente vê basicamente só estação seca e estação chuvosa. Na estação seca, é claro que a gente vai usar roupas mais leves. Na estação chuvosa, a gente usa roupas mais compostas, blusas de manga longa, calça comprida, bota o casaco. Então, isso está influenciando o nosso modo de se vestir. Então, o clima influencia nisso. Uma outra coisa que eu coloquei aqui. A agricultura. A gente sabe que, para muitas culturas, né? Para muitas plantações, tipos de plantação diferentes, a gente tem a época certa de colheita e de plantio. E isso é influenciado justamente pelo clima daquele lugar. E sem falar que tem cultivos que só funcionam em um clima muito específico. Tem plantas que precisam de um ambiente mais úmido. Tem plantas que precisam de um ambiente mais seco. Então, esse clima também vai ter essa interferência na agricultura. O clima também influencia nos tipos de moradia. Aqui no Brasil, a gente não vê muito isso. Mas, por exemplo, existem pessoas que moram lá na região dos polos. E elas moram nesse lugar aqui, no iglu. Vocês já devem ter ouvido falar por aí, nesse tipo de moradia. Então, elas fazem essa casinha de gelo, para que elas fiquem aquecidas ali dentro. Então, está influenciando o clima do lugar. Está influenciando no tipo de moradia dessas pessoas. E esse clima também vai influenciar na culinária. Como assim, Pró? Se a gente pensar, vocês já devem ter revisto em algum lugar. Vocês foram num restaurante. E quando viram lá no cardápio, por exemplo, hoje está na promoção de um suco de frutas da estação. Então, aquelas frutas, como elas são abundantes ali naquela estação, naquela época, naquele período do ano, eles acabam sendo mais baratos. Então, o clima também vai estar influenciando nessa culinária. Sem falar que, até com relação aos mariscos, por exemplo. Em uma época do ano muito específica, eles se reproduzem. Então, a gente tem uma maior abundância desses produtos sendo vendidos e tem mais chances deles irem parar na nossa mesa. Então, o clima também vai influenciar na culinária. Sem falar com nossos hábitos diários. O que a gente faz? Por exemplo, quando está chovendo, a gente tem que lembrar de sair de casa, levar o guarda-chuva, se a gente não quiser se molhar no meio do caminho. Então, o clima, ele interfere em tudo a nossa volta e muitas vezes a gente nem se dá conta disso. Agora, eu trouxe esse videozinho para vocês verem um pouco sobre os tipos de clima que existem no Brasil. A gente já viu aquele mapa, já deu para ter uma ideia. Agora, a gente vai ver especificamente aqui nesse vídeo os climas que são pré-dominantes em algumas regiões do Brasil. Vamos lá? Hoje, vamos aprender sobre os climas do Brasil, onde ocorrem e suas principais características, como temperaturas médias e regime de chuvas. Vamos lá? Um dos fatores que determinam o clima de um território são as latitudes, uma coordenada geográfica medida em graus, que pode variar de 0 grau até 90 graus, em direção norte ou sul. Por isso, quanto mais próximo da linha do Equador, onde os raios solares têm maior incidência, mais quente será a temperatura. A maior parte do território brasileiro encontra-se nas áreas de baixas latitudes, entre a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio. Por essa razão, predomina o clima tropical, quente e úmido. O Brasil tem seis tipos de climas, equatorial, tropical, tropical semiárido, tropical litorâneo, tropical de altitude, subtropical. Vamos ver as características de cada um deles? 1. Clima Equatorial A floresta amazônica, que ocupa a maior parte deste território, contribui significativamente para o clima da região. Afinal, as plantas participam ativamente do processo de evapotranspiração. A existência de grandes rios, como o Amazonas, o Juruá e o Puros, contribuem ainda mais para o aumento das chuvas na região, por conta da evaporação. Este clima está presente nos estados do Acre, Rondônia, Amazonas, Roraima, Amapá, Pará, norte do Mato Grosso e no oeste do Maranhão. No clima equatorial, as estações do ano são quase inexistentes, pois a temperatura se mantém estável ao longo do ano. As temperaturas médias anuais são de 25 graus Celsius, com sensação térmica de 40 graus Celsius. No verão, o termômetro pode alcançar 35 graus Celsius, caindo a 18 graus Celsius nas noites de inverno. Nesta região, o regime de chuvas é intenso, registrando a média de 4 mil milímetros anuais. Para se ter uma ideia, a cidade que mais chove no Brasil, Calçoene, está localizada neste clima. 2. Clima Tropical O clima tropical se caracteriza por temperaturas médias mensais elevadas durante todo o ano e chuvas abundantes. O clima tropical é encontrado em parte dos estados do Ceará, Piauí, Maranhão, Tocantins, Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, oeste de São Paulo, no centro-norte de Minas Gerais, Bahia, Roraima, Pará. Esse clima apresenta duas estações bem definidas, inverno com temperaturas amenas e clima seco e verão quente e chuvoso. As temperaturas médias anuais são superiores a 22 graus Celsius. As chuvas se concentram no verão e a média anual é de 1.500 milímetros por ano. A cidade de Águas Claras é considerada uma das mais quentes do Brasil. 3. Clima Tropical Semiárido O clima tropical semiárido é influenciado pelo planalto de Borborema, que impede a chegada das massas de ar vindas do oceano. O clima tropical semiárido é típico da maior parte da região nordeste, como Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e uma parcela da região norte de Minas Gerais. O clima tropical semiárido caracteriza-se por longos períodos de estiagem, ou seja, falta de chuvas e altas temperaturas com média anual de 27 graus Celsius. Então, as chuvas, além de irregulares, não ultrapassam os 800 milímetros por ano. Por isso, no clima semiárido, há baixos índices de umidade e o solo é pobre em nutrientes. A cidade de Cabaceiras é a que menos chove no Brasil e pertence a este clima. 4. Clima tropical litorâneo Este clima está presente em zonas tropicais que são banhadas pelo oceano. Desta forma, a influência das massas de ar originadas no oceano atlântico, chamada tropical atlântica, são decisivas, pois o clima será quente e chuvoso. O clima tropical litorâneo predomina em grande parte do litoral do país. Se estende desde o Rio Grande do Norte até o estado de São Paulo. Também não há grandes diferenças entre as estações do ano, com verões bem quentes e invernos menos abafados. As temperaturas médias anuais ficam entre 18 e 26 graus Celsius. O índice pluviométrico é de cerca de 1.500 milímetros por ano. No litoral do Nordeste, as chuvas são mais intensas no outono e no inverno, enquanto no litoral sudeste são mais frequentes no verão. 5. Clima tropical de altitude Este clima ocorre quando a altitude de uma zona tropical ultrapassa os 500 metros. O clima tropical de altitude predomina nas áreas serranas de estados como Minas Gerais, Sul do Espírito Santo e partes do Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Goiás. O município de Maria da Fé é um exemplo típico de clima tropical de altitude, porque está localizado a 1.250 metros de altitude, sendo considerado um dos mais frios de Minas Gerais. Assim, o clima tropical de altitude possui características do clima tropical, mas devido à altitude mais elevada, apresenta temperaturas mais baixas, com média inferior a 18 graus Celsius. As estações do ano se caracterizam por um verão quente e um inverno onde é possível ocorrer geadas nos dias mais frios, com temperaturas entre 7 e 9 graus Celsius. O regime de chuvas é de 1.500 milímetros por ano, semelhante ao do clima tropical. 6. Clima subtropical O clima subtropical ocorre abaixo do Trópico de Capricórnio, e daí seu nome. Apresenta as quatro estações do ano bem demarcadas, destacando o verão quente e úmido e inverno rigoroso, quando podem ocorrer geadas e mesmo neve. Abrange a porção sul de Mato Grosso do Sul, partes de São Paulo e do Paraná, e, principalmente, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. As cidades mais frias do Brasil, como São José dos Ausentes e São Joaquim, estão localizadas nesta zona. As temperaturas médias anuais quase sempre ficam abaixo de 18 graus Celsius, com amplitudes térmicas entre 9 e 13 graus Celsius. O verão nas regiões de clima subtropical é quente e bastante úmido, podendo ultrapassar os 30 graus Celsius durante o dia. Já o outono e primavera apresentam temperaturas médias entre 12 e 18 graus Celsius. As chuvas são bem distribuídas ao longo do ano, entre 1.500 e 2.000 milímetros por ano. Então, pessoal, e aí, gostaram de saber um pouco sobre os climas que existem aqui no Brasil? A gente viu que o Brasil é um país muito diverso com relação ao clima. Tem desde lugares que são extremamente secos a lugares que até nevam, como a gente viu aí no vídeo. Então, espero que vocês tenham curtido saber um pouco mais sobre isso, tá? Vamos lá, então, prosseguir com a nossa aula. Então, a gente já falou bastante sobre o clima, a gente já falou um pouquinho sobre o tempo também, né? A gente já sabe basicamente o que é o tempo. Agora, vamos aprofundar só mais um pouquinho sobre ele. Então, quando nós falamos sobre o tempo de um determinado, quer dizer, tempo de um determinado lugar, não, né? Quando nós falamos sobre o tempo em um determinado lugar, a gente está falando das condições climáticas naquele momento, tá? Se referindo às condições climáticas daquele lugar, naquele momento. Então, aqui eu trouxe os meus bitmojos para mostrar para vocês, né? Aqui, por exemplo, quando a gente fala ah, hoje está chovendo, a gente está falando sobre o tempo daquele lugar, naquele momento. Ah, hoje a gente está tendo muita trovoada, também estamos falando do tempo. Hoje está nevando, também está relacionado com o tempo. E quando a gente fala nossa, hoje está um dia lindo, um solzão ali, a gente também está falando sobre o tempo daquele lugar, naquele momento. Lembrando que isso pode mudar a qualquer momento. e é o que a gente vê muito acontecendo, inclusive aqui na nossa cidade. A gente olha, está chovendo, depois a gente vê e está sol, ou então o contrário. Abre a janela, acorda, está sol, aquele solzão, daqui a pouco está chovendo. Então, por quê? Porque é a condição ali momentânea, que ela tem interferência daqueles fatores também climáticos de uma forma ali mais rápida. Instantânea, na verdade. E aí, pessoal, eu acho que a gente aprendeu bastante coisa hoje, hein? Gostaram? Por hoje é só. A nossa aula vai parar por aqui, mas vocês aí do outro lado ainda têm atividade para casa com os professores de vocês. Então, façam as atividades, tirem as dúvidas com os professores, corrijam essas atividades. E semana que vem a gente já tem o encontro marcado aqui. Eu vou morrer de saudade de vocês, mas a gente vai se ver semana que vem. e estou esperando todo mundo. Então, pessoal, é isso. Até a próxima aula. Tchau, tchau, gente!